E a líder Pitel reclamou de não ter tido a possibilidade de justificar sua indicação ao paredão na última sexta-feira durante a transmissão ao vivo no BBB24. Ela ganhou a liderança e colocou duas pessoas na mira do líder, Beatriz e Matheus. Acontece que Matheus levou a melhor na prova do anjo, que aconteceu pela manhã, e ficou imunizado. Beatriz foi a Berlinda automaticamente. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que Beatriz já estava automaticamente no paredão, porque dentro das opções da líder foi o que restou e não deu abertura para que ela justificasse a indicação. Mais tarde, a Lagoana se queixou sobre o ocorrido. Fui inviabilizada. Você foi, disse Fernanda. Eu tinha a fala, eu queria justificar, eu estava ensaiando. Eu sei que você tinha. Eu fiquei pensando. Ele não vai deixar ela falar, disse Fernanda. Mas se você pedir, você iria deixar, disse Lucas Calabreso. Eu não ia pedir, né? Não ia cortar. Eu falo até com ele baixo. Eu sei que você não ia fazer isso, disse Lucas. Agora, corta para a situação se fosse ao contrário. Você acha que a pessoa não iria falar? Disse Fernanda. Para aí, Tadeu. Vai indicar, não que eu queira falar dela. Deixa eu dar a minha perspectiva da indicação. Retrocou o Pitel, imitando como seria se alguém do grupo adversário passasse por essa situação. Se eu soubesse que eu não ia ter que justificar, eu tinha justificado ontem. Só que aí a pessoa não quer estragar antes do momento, não quer comer o bolo antes do parabéns, disse Pitel, bastante indignada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí